Olá pessoal, estamos aqui para mais uma receita da semana e hoje vamos preparar um arroz natalinho. Nessa receita nós vamos usar mais ou menos duas xícaras de arroz, alho, vinho branco seco e para incrementar o nosso arroz vamos usar manteiga, uma colher de manteiga, uma colher de açúcar, amêndoas laminadas, uma xícara de amêndoas, uma xícara de cebola picada, que tem mais ou menos uma cebola e meia, picada sem meia lua, meia xícara de uva passas e meia xícara de damasco picadinho. Então o nosso primeiro passo é colocar esse arroz para cozinhar, então vou aquecendo aqui a panela, enquanto isso eu vou dar uma lavadinha do arroz. Então agora eu vou pôr o arroz para cozinhar, fiozinho de azeite de oliva, o alho picadinho. Vou dar uma fritadinha no alho. E a gente já tem essa tradição de misturar frutas secas e castanhas nos alimentos, né? Tá? A receita aqui é própria para a ceia de natal. Vem uma fritadinha no ar, vou pôr aqui agora o arroz para dar aquela fritadinha. Agora eu vou colocar aquele primeiro sabor especial que vai ter no nosso arroz. Nós vamos cozinhar ele com o vinho branco. Ou se caso quiser colocar espumante, também pode ser. Aqui eu coloquei duas xícaras de arroz, então eu vou pôr quatro xícaras de vinho branco. Sempre o dobro. Então se pôr, como eu pus duas xícaras, eu vou pôr quatro xícaras de vinho branco. Quatro xícaras de vinho branco. Então no lugar da água a gente vai cozinhar com o vinho. É vinho branco sem açúcar, tá? É o vinho seco. Se for com o suave não vai dar certo a nossa receita. Tem que ser o vinho seco. Caso quiser fazer com espumante, também pode ser. Fica bem gostoso. Aqui eu vou temperar agora com sal, né? Nosso arroz. Aqui o tempero sempre eu deixo a gosto. E vou deixar aqui agora o arroz cozinhando. Então aqui eu tomei as amêndoas, olha só. Aí vou reservar elas aqui no potinho. Agora aqui na mesa panela nós vamos colocar uma colher de manteiga. E a cebola. Aqui a nossa cebola já começou a dar aquela douradinha. Agora a gente vai colocar aqui uma colher de açúcar. Nós vamos caramelizar a cebola. Então aqui tem que estar mexendo pra não queimar o suco. O baixo, tá? Sempre no fogo baixo. Aqui demorou um pouquinho, mas ela já tá caramelizada, olha só. Se você quiser deixar ela um pouco mais escurinha, deixa mais um pouco no fogo. Mas se não, esse ponto aqui já tá em silêncio. Então agora vamos desligar aqui o fogão. E vamos adicionar aqui. O damasco picadinho. Mexe aqui o damasco picadinho. As outras passas. O rio passa preta, tá? Pra dar um contrato nas cores aqui. Fechadinho. Agora é só esperar o nosso arroz cozinhar. Pra daí a gente misturar todos os ingredientes. O arroz já tá cozido. Então agora nós vamos pegar aquela cebola caramelizada com o damasco e as uvas passas. E vamos misturar no arroz. Um pouquinho daquelas amêndoas laminadas também. Vamos misturar aqui. Deixar um pouquinho pra decorar de boa. Então nós vamos misturar tudo isso aqui. Eu vou arrumar aqui na travessa. Onde a gente vai servir. Então aqui você pode arrumar na travessa da sua preferência. Aqui eu vou colocar nessa aqui que ela é rasa. Mas você pode pôr numa funda em casa. Que também fica bonita. E pra decorar, você pode decorar da maneira que quiser. Assim, né? Precisa a criatividade. O Natal a gente tem bastante fruta. Tem as castanhas. Então dá pra fazer uma decoração bem bonita. Vou colocar um pouquinho daquelas amêndoas aqui em cima. Pra dar uma decoradinha no nosso prato. E também deixei separado aqui alguns damascos. Dá pra gente decorar. O damascos tem uma aberturinha aqui no meio. Se quiser abrir, vai ficar mais fácil. Só puxar ele e abre. É como eu falei, né? Aqui a decoração fica a gosto. E aqui tá pronto o nosso arroz natalino. Que fica lindo e uma delícia. Tá pronto. E aí Obrigado.